O monográfico faz resumo expandido? Tem algum modelo para resumo expandido? Então essa é a dúvida que nós vamos responder hoje. Se você não for inscrito no nosso canal, convido a se inscrever. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas que estão nessa fase de elaboração dos trabalhos e precisa fazer um resumo expandido também. Então aqui no monográfico, nós vamos começar aqui no menu trabalhos. Eu vou clicar nesse botãozinho verde para poder cadastrar o modelo de trabalho. E é essa a opção que vai me disponibilizar o modelo de resumo expandido. Então no título, você pode digitar tanto resumo expandido como o que você vai fazer nesse resumo, um assunto específico. Eu vou colocar aqui resumo expandido. A categoria, nós temos a categoria para resumo expandido, então nós vamos selecionar essa categoria. O aluno que fez a pergunta, ele falou que ele já tem o projeto dele pronto. Então caso esse projeto ele fez fora do monográfico, ele vai deixar essa opção aqui de não especificar proposta de pesquisa. E caso ele tenha feito o projeto dentro do monográfico, ele pode selecionar aqui e escolher a proposta 1 ou a proposta 2. Então o monográfico nós fazemos a proposta, é uma ferramenta que ajuda o aluno a montar a proposta. E aí o aluno pode selecionar esse projeto que ele já fez. Então aqui eu não vou especificar, porque eu não sei se o aluno fez no monográfico, se ele fez por fora. E aí nós vamos salvar, orientador e curso é opcional, você vai salvar. Assim que salvar, ele já trouxe aqui para a estrutura do resumo expandido. Então ele vai escrever uma introdução, uma metodologia, resultados de discussão para discutir e umas considerações finais. Então para escrever cada elemento desse é só vir aqui no assistente de blocos. O nosso assistente, ele mostra parágrafo por parágrafo o que precisa ser escrito. Então aqui na introdução do resumo expandido, por exemplo, nós precisamos trazer um panorama sobre o tema, no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo, delimitação do tema, no terceiro, problemática, no quarto, objetivo da pesquisa, no quinto parágrafo, justificativa, metodologia e estrutura dos capítulos. Para cada parágrafo desse vai ter explicação. Então aqui no caso nós estamos no primeiro parágrafo, panorama sobre o tema, o monografo traz explicação detalhada do que fazer e tem também uma nota, ele vai avaliar o que você escreve. Então aqui por exemplo, panorama sobre o tema, resumidamente, o que está na explicação? É uma introdução ao assunto do capítulo, ou seja, se é um resumo expandido, qual é o assunto que o aluno definiu, a temática, ele vai trazer esse assunto de forma resumida aqui. Então eu vou pegar esse exemplo e vou colocar aqui no conteúdo, ou no caso do aluno ele vai escrever todo o conteúdo aqui, o monografo vai avaliar. Se eu tiver tudo bom aqui, tudo conforme o esperado pelos orientadores, ele vai te dar a nota 10. Se tiver alguma pendência, a nota vai ficar inferior. Então vamos supor que eu estivesse escolhido só as duas primeiras linhas, aí a nota cai para 5, para eu saber o que está bom, o que eu preciso ajustar. Eu preciso mostrar regras, então tudo que estiver em vermelho eu preciso melhorar, e o que está em verde está ok. Aí, ou seja, precisa ter no mínimo 50 palavras, então quando eu desço aqui, está dando 18, né, então eu preciso escrever um pouco mais, precisa ter aqui pelo menos duas frases, tem que ter um ponto final, esse é a raiva de escrita, de dissertação, escrita dissertativa, tem que ter no mínimo dois pontos incluindo o ponto final, então eu inicio, dou um ponto, escrevo mais um pouco e dou outro ponto. Então ele vai te ajudar, né, a estruturar de uma forma que o seu orientador espera, e já nos moldes do que é exigido. Então se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, compartilha com um amigo, coloque nos comentários alguma dúvida que você tem, porque o próximo vídeo que a gente gravar pode ser respondendo a sua dúvida também. Bons estudos! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus